Começa hoje, Governador Vladares, mais uma edição do Pion of Science. Sei lá, Moni. Agora é assim, agora o Fantani vem com a operação inglesa e o meu editor aqui. Pion of Science, festival que promove conversas sobre ciência de forma descontraída em bares e restaurantes. Miguel Brás conversa com uma das organizadoras e traz os detalhes pra gente aqui do Pion of Science. Eu sou dessa universidade também, viu, Miguel? Pois é, Nico, eu tô vendo você falando aí, né, que não entende inglês, não sabe falar inglês. Eu também não domino muito no inglês, mas olha só, né, o objetivo do evento é o mesmo, porém, o cenário é diferente, né, que será em alguns bares da cidade. Esta é a quinta edição do evento e vai reunir mais de 120 municípios, né, mais de 120 cidades que vão participar deste evento e vai reunir mais de 600 pesquisadores e especialistas. Mas quem vai falar sobre este evento é a professora Adriana Coelho, que é organizadora e participa conosco. Adriana, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, né, qual o objetivo deste evento aqui em Governador Valadares. Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, na quinta edição é um festival internacional de divulgação científica. Ele é diferente porque ele acontece em um local diferente, né, que é, que são bares. O objetivo é democratizar a ciência, né, que a ciência chegue até a comunidade de Valadares e região de forma acessível, né, com uma linguagem mais fácil para que a população saiba o que acontece nas pesquisas da instituição. Professora, fala um pouquinho pra gente, né, por que a escolha, né, o ambiente, o cenário de São Bares? É pra se tornar descontraído, porque vem aquela ideia, pesquisa, é uma coisa pesada, cansativa, né, então a ideia dos bares é pra tornar realmente descontraído, de uma forma fácil assimilar tudo o que é discutido sobre ciência. Serão três dias de eventos, quais atividades serão realizadas? Olha, hoje nós vamos discutir sobre os vários aspectos da água, né, que é de suma importância para a nossa saúde e também sobre a seletividade alimentar da infância, né, cursos de engenharia e de nutrição vão fazer essa discussão hoje. Amanhã será sobre a inteligência artificial e a educação socioambiental. E no último dia nós vamos discutir sobre as questões jurídicas no seriado do Chaves e também sobre empreendedorismo, né, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Adriana, né, o evento é realizado por uma instituição de ensino aqui de Governador Valadares, mas é apto para todo o público? Sim, né, é uma universidade e também a gente tem parcerias com outras instituições de ensino, né, o programa mesmo, né, o festival, ele requer essa parceria e é aberto ao público, não tem inscrição, né, vocês são todos convidados a estarem conosco nesses três dias. Muito bem, a gente agradece a sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Só passar o endereço, né, o evento de hoje, 22 de maio, acontece em um bar situado na rua Dom Pedro II, número 577, no centro da cidade. Amanhã, terça-feira, o evento será em um bar que fica na rua Francisco Salles, número 157, no bairro Esplanada. E na quarta-feira, no último dia do evento, a programação será em um estabelecimento comercial na Avenida José Ivair Matos, ou melhor, na Avenida Mucuri, número 475, no bairro Ilha dos Araújos. Só lembrando que o evento é gratuito e acontece a partir das sete da noite. Volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. A você e a nossa entrevistada aí, viva a ciência, né? É.